Vamos montar a seleção brasileira dos quatro grandes aqui, que era o chato da loucura. Votem aqui também. Deixem like, gente, lá. Sonho em jogadores do nosso time, vamos lá. Isso, atuais. Deixem like em todos os canais, hein. Me ajudem que eu não sei a escalação de todos, hein. Goleiros, goleiros, vamos lá. O goleiro do Santos é brasão. Rafael. Hugo. E o Everton. O Everton. O Everton, goleiro da seleção. Ok. E o reserva? Só pra saber. Caralho, é convocação. Não, só o reserva do goleiro, porque o goleiro acho que tem debate. É, acho que... Hoje o Hugo. Acho que o Hugo também. É, acho que o Hugo nesse momento. O Rafael é um falso um, pô. O Brasão é bom, mas jogando pro Série B não dá. Tá jogando como falso um. Falso um, melhor. Laterais direitos. O Palmeiras é o... O Palmeiras é o Marcos Rocha hoje. O vovô Fagner. Corinthians. Ah, é Mateuzinho, mas vovô de vovô de vovô Fagner pra na disputa ficar mais... Igor Vinícius é o titular. E o Santos tem o Xermon. Eu acho que é o Xermon nessa, cara. O cara mais... Acho que o Fagner não é. O Xermon é o cara que joga na seleção sub-20, titular. O cara ontem. Então vamos de Xermon. Eu acho que é o jogador mais promissor, pelo menos. Vamos ver se a galera gosta mais da nossa seleção. Eu ia falar Marcos Rocha, mas seria muito inconveniente. É, né? O Fagner já foi, mas já foi. O Rocha joga bola. Ele sabe jogar bola, Rocha. Acho que é o Xermon. E vai ser o único do Santos nessa lista aí. Zagueiros. André Ramalho. O São Paulo tem gringo só, velho. Murilo. E o Vitor Reis, né? O São Paulo tem gringo e tem o Sabino, cara. Ou o Juan Tressold. Sabino. É, o Santos tem o Jair, que foi agora, tá sendo bem quisto. Volta do Luan Pérez. Tem o Gil, que já passou. É meio que isso. Os três zagueiros brasileiros confiáveis. Eu acho que é o Luan Pérez. Eu iria de André Ramalho. Eu iria de Murilo e Ramalho. Murilo e Ramalho. Ah, já de dupla a gente tá falando aqui. Murilo e Ramalho. Ah, o André... Pra você, o André Ramalho é superior ao Luan Pérez. Ah, o Luan Pérez eu não sei como tá. Ao Vitor Reis. Ao Vitor Reis. É, poderia ser Murilo e Vitor Reis também. Vitor Reis surpreendeu muito. Não é que... Pra mim é Luan Pérez e Murilo. Murilo tá dentro, então. Pela nossa votação aqui. É que eu não sei como o Luan Pérez vai voltar, mas por nome... É, joga muita bola. Por nome, pra mim, é Murilo e Luan Pérez. Assim, porque o São Paulo só tem gringo. Os gringos do São Paulo são melhores que todos esses. Na verdade, Luan Pérez e Vitor Reis. O Vitor Reis é muito mais jogador que o Murilo. Ah, não sei, não. Hoje não, mas você tem que olhar... O potencial dele. O potencial do moleque. Ah, mas acho que não dá pra convocar ainda ele, cara. Acho que tem que ser o Murilo, assim. Enfim, na nossa seleção fictiva. Cara, o Murilo é meio... Eu também acho ele super estimado. A bola pro bato que joga de campeonato, cara. Você não gosta muito de zagueirar assim. Você gosta, né? Você gosta do Lugano. Murilo... Quem jogou mais bola? O Lugano ou o Alex do Santos, cara? Só um parênteses. Lugano. Obrigado. Eu acho que o Alex teve uma carreira internacional... Bem mais forte do que o Lugano, isso é uma verdade. O Lugano jogou três Copas do Mundo, velho. O Lugano é Uruguai. O Alex jogou no Porto, né? Durante muitos anos. Jogou no Chelsea, cara. O PS... Ele foi pro PSV, depois foi pro Chelsea. O Alex jogava muito, velho. Jogava. Bom zagueiro. E ele era cobrador de falta, né? Mas como... Fazia gol pra cara assim. Pacote completo. Batia forte, né? Tá, então vamos de Murilo e... Lampérez. Lampérez. Murilo e Lampérez. Lateral esquerdo. Nossa. Meu Deus. Santos é o Escobar, velho. Kurzawa. O Wellington. Hugo. Cara, o do Palmeiras é o... É o Caio Paulista. Eu acho que é o melhor que tá jogando hoje. Não, não. O Wellington é muito mais jogador que o Caio Paulista. Não, mas é hoje. Se a seleção não é momento que vocês falam... É, o Wellington. O Wellington joga uma barbaridade. O Wellington joga muita gente. Caio Paulista, pô. Caio Paulista. Meu voto é Caio Paulista. Que isso? Não posso opinar. Só a... Como é que se chama? O Wellington, pelo amor de Deus, eu sei opinar. O Caio Paulista tem um mês bom pelo Palmeiras esse ano. O Wellington tá jogando bem a noite. Mas é porque ele é um mês jogando na lateral, né? Porque ele jogava de atacante. Não, o Abel precisou... O Wellington é... Pô, com os tempo... Mais jogador. O Wellington vai pro Southampton lá. É, é. Pô. Inclusive, tem um batidor bom. O Wellington, então. O Wellington e Sabino. Não sei se... Vamos de Wellington? Vamos de Wellington. Beleza. Vamos de Wellington. É, não sei, mano. Pra gente ver... Assim, porque claro que... Quando também a gente tira os gringos, os tipos brasileiros ficam bem fracos também, né? Mas quando a gente olha a zaga... A seleção... A zaga da seleção dos quatro grandes, cara... A gente tá muito fraco mesmo, né? Muito fraco. O Wellington, Murilo, Luan Pérez, Sherman e o Everton. Primeiro volante. O Santos tem João Schmidt. Palmeiras. Pabllo Maia. Aníbal Moreno. Não, Aníbal Moreno. Pode jogar o Zé Rafael, que não vai jogar. Zé Rafael. Vou de Ranieri aqui nesse... Ranieri. Pabllo Maia. Pabllo Maia machucado, né? Nessa seleção ele teria aqui... Ah, então o Luiz Gustavo. Então hoje em dia seria o Luiz Gustavo. É, eu acho que o Luiz Gustavo é superior ao Schmidt. É, eu também acho que eu iria de Luiz Gustavo. É, Luiz Gustavo. É, o Zé tá machucado. Pela história, né? Luiz Gustavo, 7x1, hein? É, mas o pai era de Munique. O Luiz Fernando Luiz. Nossa, que bagaceira essa defesa. Mano, muito, velho. Muito. E você tira os gringos, você começa a ver... Porque aqui poderia ser Gustavo Gomes e... Arboleda, pô. E Arboleda. Segundo volante. Piqueires na esquerda. Isso, exato. Segundo volante. Santos é pituca. Palmeiras. É, o Corinthians seria um... Palmeiras é quem é o segundo volante hoje? Palmeiras hoje seria o... Ah, o Zé pode ser colocado nessa posição também. É, o Zé Rafael. Não, mas tem que escalar outro. O Zé Rafael na primeira. Mas ele joga nas duas. Quem tá jogando são dois gringos, pô. Aníbal Moreno e Richard Hills. É, então. Ah, o Zé Fabiano, no seu caso. Nossa, Fabiano, não. No São Paulo seria o Marcos Antônio. E o Corinthians é quem? O jogador. Ah, tem o Alex Santana, teoricamente. Cara, nesses aí, desculpa. E o Pituca é melhor que todos eles, velho. O Pituca é melhor de todos, velho. Ah, eu acho que o Zé Rafael, mas ele não tem... É, não. Eu acho que o Zé Rafael é mais jogador que o Pituca. Mas hoje o Zé Rafael não tá jogando, né? É, eu acho o Pituca mais jogador que o Zé Rafael. Pô, cara, o San... Ah, não, 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 não. Não, não. Eu discordo. Eu acho o Zé Rafael mais jogador. O Zé e Forma é... Eu colocaria o Zé Rafael aí, vai. É que se o Pituca entrar aqui, o Santos estará colocando três jogadores na seleção. Série B, isso mostra a nossa... Não, não, não. Isso mostra se o... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Xermão, a gente... Por isso mesmo, o time que tá na seleção paulista aí não joga nada. O Igor Vinicius é melhor que o Xermão, né, gente? Hã? O Igor Vinicius joga mais bola que o Xermão, porra. Eu vou do Zé Rafael aqui. O Xermão tem mais potencial, mano. Não, não tem potencial. Pela Europa, o caralho. Mas pronto, o Igor Vinicius. Zé Rafael, então, de segundo volante. Luiz Gustavo, Zé Rafael. Olha a meia brasileira. Isso aí é pra todo mundo que fica falando. Eu tenho que chamar jogador do Brasil, eu tenho que chamar jogador do Campeonato Brasileiro. Não, é que o Pablo Maia tá machucado, o Alisson tá machucado, né? Tem jogadores machucados aí. Então vamos aqui. O meia, o meia de cada um aqui. Você colocou o... Zé Rafael, tá. O nosso primeiro é o Juliano. O Palmeiras é o Maurício hoje. O Lucas Moura. O meia tá no banco. É, Lucas. Lucas Moura. É, seria o Garro, né, no Corinthians. É, Lucas Moura. Lucas Moura. Lucas Moura. Aí já tem qualidade aí. O ataquezinho vai ficar da hora, eu acho. Quando chega na frente, o Santos tem chance de ir. Poder de discutir? Não. Poder de direita? Estevão, né? Com certeza. Estevão, né? Tem discussão. Tem discussão. Estevão na direita. Na esquerda, Thales Mágico. Ferreira. Na esquerda, a gente tem Felipe Anderson. Thales Magno. Luciano. Luciano, é. Porque o Luciano não é um... É que o Ferreira tá machucado, né? Mas o Luciano não é o posto esquerdo, né? Não, não. Seria o Ferreira, né? É que ele joga meio de meia, né? Ele e o Lucas Moura. E o Guilherme. Eu, pra mim, Thales Mágico. Qual que é a opção? Thales Magno? Thales. Maurício? Felipe Anderson. Guilherme e Ferreira. É, Ferreira e Luciano. Ferreira tá machucado e Luciano. Eu meteria o Thales. Eu ficaria entre Thales e Felipe Anderson. Eu voto no Felipe Anderson. Eu voto no Thales. É, eu voto no Felipe Anderson também. Nossa, eu acho que eu voto também no Felipe Anderson. Ficaria um time mais dinâmico. Eu acho que eu voto no Felipe Anderson pela história aí. E no ataque, o São Paulo é o André Silva. É o Calé, mas é o André Silva. O Santos é o Wendel Silva, que é esse rapaz que eu elogiei, mas é muito longe de quem se fala com ele. O Corinthians é o magnífico de pai. Não, vamos de Pedro Raul, que eu acho que aí a disputa fica. Aí o Alberto. Caralho, velho. É Yuri Alberto? Não, vai ser o Rony, velho. Vai ser o Rony. Vai ser o Rony. O Rústico. Vai ser o Rony. O Rony é melhor que todo. Esse tiro saiu totalmente pela culatra. Eu achei que a gente ia montar uma seleção mó da hora. É que a gente tirou os gringos, né, meu? E a gente montou. Os caras falaram, vocês estão falando só de São Paulo. Sim, é porque os... É a seleção dos quatro grandes, tá, pessoal? É. A seleção dos... Assim, pegando, né... Se o São Paulo... Se São Paulo desse uma seleção... É que a gente sempre fala que convocar, porque, cara, tem o Paulinho, tem o... Cara, você fez um... Teve uma grande ideia e mostrou... Mostrou a nossa... O quanto os nossos quatro times aqui são dependentes, tirando o Santos. Dos gringos. Mas são dependentes de gringo, cara. E como a gente não traz o gringo só porque a gente tá com grana, a gente traz o gringo porque a gente tá com falta técnica também. E como foi a proporção? Quantos do Santos, quantos do São Paulo, Palmeiras e Corinthians? Dois do Santos. Dois do Santos. Peraí, deixa eu ver. Dois só? Luan Pérez e... E o Luan nem jogou ainda. A gente tá pondo pelo que ele jogou quando ele saiu. É. Porque a gente não sabe como é que ele jogou, né? Três Palmeiras, cinco, seis Palmeiras, faz sentido. Porra! Cara, não entrou? Mas, Lando, não entrou nenhum do Corinthians. É que eu questiono alguns. Eu votei no Tales. O pessoal já tava reclamando aqui do Corinthians de não ter ninguém. Mas, gente, o Corinthians tá na zona de abaixão. Ah, e o técnico? O técnico... Não pode ser brasileiro porque pode ser gringo. Não, o técnico pode ser gringo. Fábio Carilha. Luiz e Belia. Não, Luiz e Belia. Esse time aí, eu sou o Carilha, velho. Abel, Abel. Eu, pra mim... O melhor de todos é o Abel Feira. Cara, esse time subiria da segunda divisão? Escala aí, seu Solari. Vamos lá. O Everton... É... O Everton, Luan Pérez e Murilo. Nas laterais... Não é tão ruim, velho. Sherman e Wellington. Não é tão ruim. Meio campo. Luiz Gustavo, Zé Rafael e Lucas Moura. Não é ruim. E no ataque, Estevão, Rony e Felipe Anderson. O ataque do Palmeiras. Esse ataque é o pior... Pra mim, o pior do setor do time é o ataque. É. Que risco isso com Estevão? É, mas é porque só tem ele, né? Rony... É, o Rony não dá, cara. Mano, mas que deprindo. Mas você olha pro Corinthians, é o Yuri Alberto e o Raul. Pedro Raul. São Paulo, André Silva. O Luciano. O cara que acabou de chegar. Eu coloquei o Luciano ali, velho. Eu acho que a chance do Luciano de falso bola... Luciano no lugar do Rony. A chance do Luciano ser convocado é nessa seleção. Mete o Luciano de falso bola. Luciano no Rony. Luciano no Rony. O Rony é mais vencedor, mas o Luciano é muito bom. Não, o Luciano no lugar do Rony. Luciano. Sabe o que parece isso aqui? Rapiza 10. Convocação daquele jogo... Aquele jogo que faz com a seleção argentina. Puta merda. Cara, essa escalação ficou tão ruim que a audiência... Aquela seleção era da hora. Aquela era melhor que essa aqui. O quê? A escalação foi tão ruim que a audiência foi embora. Mas tem coisa. Os caras falaram, nossa, cheio. A seleção da grande São Paulo. É, a seleção do Tarcísio, do governador. Puta que pariu, né? Horrível. Pablo Marçal fazendo... Galera, é. Obrigado a todo mundo aí. Agora, uma coisa que eu vou te falar. Se a gente tivesse... Se aqui fosse os quatro grandes, não do São Paulo, mas do Rio de Janeiro, a seleção ia ser muito melhor que essa aqui. Sim. Mais divertida, com certeza, ela seria. Muito melhor. E até Marcelo, Thiago Silva. Muito melhor. De Minas também. De Minas é interessante. Porque Luiz Henrique e Estevam não tem muita diferença. Pedro. Mas você ia ter Pedro, você ia ter... Cara, é... Luiz Henrique, velho. Luiz Henrique, mano. Matheus Martinho. Olha só, você tem jogadores que realmente estão na seleção. Dá tempo de fazer? Você tem jogadores que realmente estão na seleção, Luiz Henrique. Ou meio você teria Marlon Freitas, Gregory do Botafogo. São dois voluntários. Gregory bateu na mãe. Pedro e o Henrique, o... Como é que chama? Cauã e Elias, Luiz Henrique. Luiz Henrique, os dois realmente estão na seleção brasileira. Nesses aqui, nenhum está na seleção, cara. Nossa, a seleção carioca é muito melhor que a paulista, né? Muito melhor. Isso é um jogo legal pra caralho. Showball, né? Foi isso. Cauã e Elias, do Flumar. É. A do Luciano do Vale nessas horas pra fazer. Nossa, os brasileiros do Rio são melhores que o brasileiro do Rio de Janeiro. O Carlinhos do Flamengo é melhor que o Rony. E o Luciano de nove. Que o Luciano acho que não, mas que o Rony também acho que não, cara. Cara, só de centroavante lá, os caras tem Igor Jesus. O goleiro não tem melhor. O Cruzeiro é melhor do que isso aqui. O Everton é o melhor do Brasil. O terceiro centroavante dele seria titular, cara. Tipo, Igor Jesus. É. Fácil, 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 cara. Torneio Rio-São Paulo ia ficar pequeno. O goleiro seria o quê? O John? Não, goleiro. Se bem que goleiro, uma velha de goleiro. Tem aquele do Jardim. Fábio. Não, não. Fábio com 50 anos, de jeito nenhum. Esquece. Gerson. Tiago Silva, mano. Mano, tem muito jogador, cara. O Rio tá melhor que o São Paulo. O lateral esquerdo do Flamengo lá. Isso ia ser um jogo legal de ter, mano. Isso ia ser um jogo legal de ter. Mesmo assim, a gente continua o maior futebol do Brasil. É disparado. Nem comparação. Desclamação.